Incêndios não são novidade, incêndios florestais de grandes dimensões. Paraná é um exemplo disso. Desde 1963, temos um exemplo concreto. Do que pode acontecer e aconteceu. Eu estava em São Paulo, inclusive na época, e a cidade de São Paulo, ela estava fazendo cursinho, e a cidade de São Paulo só não teve racionamento, porque a usina de furnas entrou em operação, primeira máquina. E agora, nós vemos o outro lado, a repetição, vamos dizer assim, até criminosa, dos incêndios. Criminosa porque era perfeitamente sabido que grandes estiagens viabilizam tudo o que houve, o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos pagando um mico colossal. Hoje o nosso presidente vai falar na ONU. Tomara que ele leve o discurso pura escrito em letras garrafais, e fica apenas no texto, na esperança, escrito por assessores inteligentes, funcionários inteligentes. A bancada da agroindústria, ela já provou que não está muito preocupada com o que acontece. Então, gente, qual é a lição? O que nós vamos fazer? O problema do meio ambiente não é só floresta. É tudo que leva à degradação de florestas, de cidades, dos oceanos, lagos, rios, fauna, flora. E nós vivemos num planeta em que nós dependemos um dos outros e de tudo. Imagina, inclusive, que a mídia comercial se corrija, proibindo propagandas de produtos, por exemplo, que levam à obesidade, ao uso da energia de forma irresponsável, a um urbanismo caótico e até a direitos. Isso, né? Ontem, três meninos foram atropelados aqui, porque estavam brincando numa faixa de servidão da ferrovia. Faixa de servidão é uma coisa muito séria. A gente que é do setor elétrico sabe disso melhor do que ninguém. Nós precisamos de tudo, desde um programa habitacional inteligente a estímulo ao trabalho e a reversão de áreas que hoje estão desérticas, como acontece no Nordeste. É um espaço que o Brasil pode usar até para fazer propaganda das suas iniciativas. Educação familiar é sempre bom repetir. Nós não somos coelhos e nem estamos no ano zero da era cristã, onde a necessidade de ter filhos na maior quantidade possível era essencial à sobrevivência do ser humano. Mas estamos no século XXI. E o que será? Qual será o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos e bisnetas e por aí, os polinetos? Vamos pensar muito, porque as lições são inúmeras.